Cai na casa grande mesmo. Ó, pulei atrasadão. Eu tava mexendo no... Caiu um aqui comigo. Caiu muita gente. Mas tem dois. Cara, errei tudo, mano. Tem dois, tem três comigo, não dá conta não. Mano, 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 mano. Nossa, mano. Nossa, o que que é isso? Fala aí, você jogou mó bem. Você letou o tempão lá, velho. Entendei, viu? Eu matei o cara de Chile. Olha o cara de bota. Bom trabalho. Caiu, não matei essa casinha. O cara me salvou e eu salvei ele. Nossa, quebrei os caras. Esse é só a linha, velho. Chegou os caras na janela. Um headshot. Tipo, porrada que eu morro. Bate nele perto? F? F? Nossa, F dá muito dano. É só você aperta a F. É dele. Duas porrada que você desenvolveu. Nossa, foi quase ali, hein. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, mano. Onde é que esse cara tá, mano? Do meu lado. Atrás de mim. Ah, filho da puta. Fica certo. Ainda tá abaixo, hein, amor. Ai, calma que eu não posso. Tá abaixo? Ah, tá 40, ó. Ah. Que? Eu não ouvi. Tá 47. A cara fica pelas costas, mano. Ai, mano. O cara me matou só porque eu tô de 12. Não patei agora, mano. Chefe da puta! Oh, tá jogando uma pin, mano? Carga, acusamentos marcados. Eu tava sem shield. Desgravar! Inímico descendo na A.O. O terminal, o F. Ah, não. Matei quatro, se que dá uma. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho! É, né, de novo. F? 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 não vai ter que cair não vai ter que encontrar porque o cara tá 23 o cara tá 23 tá vindo 23 na gente ah não, o cara me matou no F não é que ela não vê no cara o nosso parceiro, onde que caiu? ah tá aqui na casa, caramba não eu vou tentar apertar o E tem que terminar isso tem só nem dois Bruno, tem dois em cima, cuidado meu colega tá remobilizando, muito bem inimigo descendo na área de olho no céu, adentão, tem um esquadrão inimigo peraí seu companheiro tá de volta na luta peraí, vou cair agora tem dois ergueres de metrália nossa, cara, me deu um tirasso lá do Leonardo eu tô morto dois cheiros hein do lado de quem? de quem? de você o Leonardo é foda não que absurdo outro nome vai filha da puta pegou pelas fotos ali embaixo segundo andar três, mano, três são três, tá? eu tô sozinha aqui, pô eu desci, certo? Bruno, são três aí, quatro embaixo, ó eu desculpei um eu desculpei um seu colega tá remobilizando, muito bem tô chegando caralho em cima, e Bruno, cê tá cercado eu desculpei um dei três mesmo peraí, peraí, peraí que eu tô descendo do seu lado aí onde cê tá, viado? peraí, eu vou usar o drone bomba drone bomba parece tá ferrado drone bomba armário vant r hostil armário vant r hostil armário vant r hostil armário vant r hostil armário porquê r hostil armário traye X tee na cabeça, ou quatro, sei lá ela matei ele eu matei ele não me sorpero idi Tem mais. Matei mais um. Pode andar, mano. Não fala só do mesmo não. Ou marca, ou fala que eu vou andar. Eu matei, mano. Eu vou falar o quê? Não que eu matei. Inimigo de 100 graus. Não foi na cabeça, mano. Tá bom, tem mais nada aqui, não? Eu acho que tem mais nada aqui, não. Meu caro, mano. Vamos ficar em cima aqui, olhando a galera pra quem é atrás do gás? Aqui! Deixa eu matar lá. Ah, não. Oh, o Bruno é cara de pau. Aqui, ó, caiu o que agora? Que foda, que foda, que foda, que foda, que foda, que foda. Eu vi. Que foda. Só faltam 25. Continuem ativos. Vai pra zona segura agora. Eu tenho colete não. Não, não precisa estiver. Não, não precisa estiver. Tô sim, munição só tá. Não estrupamos, cara. Ai! Tem cara de helicóptero aqui atrás, ó. Ah, não tirou. Não, amor, acabei com ele. Deixa eu matar o finalizar. Olha o gás, olha o gás. Pela... Ah, muito tipo de baixo? É, aqui fora. Marquei, mano. Eu tô bem, mas eu não estou andando ele. Mano, o gás tá fechando. Tem gente que tá olhando nas costas aqui, que não vai tomar nas costas. Sai do gás. Ó, tô dois headshots, Lunário. Mano, vem cá à direita aqui, ó. Não, tem cara aqui, ó. Indo pra lá. Aonde, mano? Deitei um. Ai! Tô vendo, tô vendo. Vou pela direita. Vai, vai, vai. Vou puxar pela... Vai lá à direita. Nossa, eu sabia, mano. Eu sabia, tia, nego, aqui. Da direita é vocês, nesse caso. O contrato faz o... Não, não. Para. Oh, meu Deus. Meu Deus, velho. Cara cego, mano. Ô, mano. Ô, Bruno. Essas calças erram muito demais, viado. Vai, vocês tudo morrem, mano. Não, mano. Mas cê vai pro meio do nada, abertão, mano. Por que que nós fazemos na direita, né? Tinha dois que... Eu tava brigando, fi. Eu não vou seguir suas calmas mais. Então cê fica parado aí. Mano, era só ir pela direita. Tinha um cara à direita. Aí, tipo assim, lógico que ia ter gente naquele negocinho de munição. Óbvio que ia ter gente ali, mano. Os caras estavam correndo e alguém ia pra lá. Olha meu Danlar. Eu vi. Mano, certeza que tinha um cara naquela casa lá. Não sei por que eu não fui. O cara foi curado pelo outro lado. Aí, não escuta a nós, né? Quem tava curando o cara lá? O cara foi te curar com o cara ali andando do lado, hein? Eu vi. Eu entendi também, não. Mano, não tem lógico, não. Só o do caralho aqui nessa porra. Não fui do caralho. Alô, alô, alô. Eu não sei por que a Lohan não escuta a nós. Ah, mano. Vai entender a cidade desse. Obrigado.